A presidenta Dilma Rousseff destacou hoje no programa Café com a Presidenta a criação recorde de empregos no país desde 2011. De acordo com Dilma Rousseff, o Brasil atingiu a marca de 4 milhões e 139 mil postos de trabalho com carteira assinada criados. Esse aumento do número de vagas de trabalho é importantíssimo, porque um dos objetivos estratégicos do meu governo é manter o emprego em crescimento. Mais emprego e salário em expansão são os fatores essenciais para a diminuição da desigualdade no nosso país. A crescente formalização do trabalho no Brasil. A valorização do salário mínimo, cujo poder de compra cresceu mais de 70% nos últimos 10 anos. Os 19 milhões e 500 mil empregos gerados nesses 10 anos, mais a cobertura de políticas sociais de combate à pobreza, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e tantas outras, são os grandes responsáveis pela redução da desigualdade no Brasil, o que nos orgulha muito perante a nós mesmos e perante ao mundo.